Todas as frutas no verão são deliciosas, mas tem uma que tem meu coração, a manga. A receita que eu faço hoje tem perfume do sul asiático, que é de onde ela vem. Taça de manga e iogurte com calda perfumada. Eu me inspirei no Lass, que é uma batida de iogurte com frutas, super tradicional na Índia. Mas eu quero aproveitar toda a cremosidade da manga, então vou servir os dois separados em duas camadas. E a manga vai ser bem geladinha. Corta-la em cubinhos e leva ao freezer pra congelar. Pra caldo eu vou usar duas das minhas especiarias preferidas, gengibre e cardamomo. Vou usar dois centímetros de gengibre. Não precisa ser muito, porque ele já é bem forte. Gote até pedacinhos na calda, então corta em cubinhos bem pequenos. Abro três sementinhas de cardamomo e levo junto ao gengibre uma panelinha com meia xícara de açúcar e um quarto de xícara de água. Como é bem rápido mesmo, e eu sei que vocês não vão deixar a calda sozinha no fogão, façam em fogo alto. Assim fica pronta em cinco minutos. Essa calda fica em ponto de pérola. É só ver o jeito que ela pinga, parecendo uma pérola. Já tá ótima. Vou levar pra geladeira pra esfriar. Agora que a manga tá bem congelada, leva ao liquidificador. Sem nada de água mesmo, porque eu quero que fique bem consistente. Pra quatro taças eu uso três potinhos de iogurte grega. Eu uso ele porque ele é bem mais cremoso que o normal. E claro, sem sabor. Faço a primeira camada de iogurte. Cubro com esse creme gelado de manga e faço mais uma camada de cada um. Pra finalizar, cubro com umas duas colheres de sopa de calda. Essa combinação fica maravilhosa. E o melhor de tudo é que pode ser sobremesa ou até um rito do café da manhã. Os indianos entendem mesmo de calor. Um beijo e até a próxima.